A paz que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo te alcance, te dê paz, te dê alegria, encha o teu coração de felicidade e certeza que o nosso Deus é Deus e vai te honrar, que vai mudar a tua história e vai mudar a tua vida, que Deus abençoe, que o Senhor seja contigo, que o Senhor possa direcionar esta live, falar conosco através desta transmissão, que Deus abençoe, que Deus abençoe meu povo amado, que me acompanhe através do Youtube, a minha plataforma principal, do Kawai, do Instagram, do TikTok, estamos em simultâneo com todas essas plataformas, uma multidão todos os dias tem me acompanhado através de todas essas plataformas e glórias e glórias ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe que a paz te alcance, que a graça te alcance, a graça do nosso Deus, que o nosso Deus venha acalmar o teu coração, venha acalmar a tua vida, acalmar o seu entendimento. Fique conosco até o final da nossa live, porque Deus tem propósito, Deus deseja falar ao teu coração e mudar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Tereza, a Tereza está dizendo, graças a Deus estou assistindo ao vivo, Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Lucineide, Deus abençoe, Sônia Gomes, Nossa Ovelha, Paula Lima, Samanta, Cristiane, não é Samanta não, é Cristiane, que Deus abençoe Cristiane, Kelly, Graziele, Deus abençoe, Cirlei, Maria, Elivânia, Marlene Medeiros, Deus abençoe, Salete, Renata, Paula, falar nisso, Dona Salete, que Deus esteja contigo, do Gama, Deus abençoe, minha irmã, acalma teu coração, tudo já deu certo, Deus está, está no controle de tudo e já abençoou, e já mudou essa situação. Ana Paula, Carol, nossos moderadores, né, que me ajudam, Lucineide, Sônia, Paula Roberta, Rideon, Deus abençoe, Ana Oliveira, Sida, Deus abençoe, vai entrando e vai deixando o seu like, gente, e compartilhe, compartilhe a nossa live, compartilhe o nosso link, com cinco pessoas, se você pode, pelo menos com uma pessoa, compartilhe, Iraci, Deus abençoe, compartilhe, faz chegar a palavra do Senhor àquele que você conhece, que eu tenho certeza que onde chegar este link, vai estar chegando a palavra do nosso Deus. Kelly, estamos orando sim, em nome de Jesus, logo, logo você vai estar dando seu testemunho, minha irmã, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, meu povo do Tik Tok, Joicimara, Sandra, Olinda, Deus abençoe, Tânia, Sandra, Anny, Deus abençoe, em nome de Jesus, Nádia, esse povo amado do Tik Tok, que me acompanha todos os dias, gente, todo santo dia, é uma multidão, me acompanhando do Tik Tok, do Instagram, do Youtube, do Kawai, uma multidão, gente, vocês não enjoam, não, de ver essa careca todo dia? Acredito que não, até porque vocês não entram na live pra me ver, e sim, para receber a palavra do Senhor, para receber a palavra do nosso Deus, porque eu sou boca de Deus na tua vida, Verônica, Deus abençoe, está todo dia aqui com a gente, que bom que você está todos os dias, Sabrina, Deus abençoe, a vitória é sua, Iraci, Sueli, do Instagram, Simone, Alice, Deus abençoe, deixa eu ver aqui, do Kawai, Leila, Deus abençoe, Divina, Gabi, Dene, Maria, Deus abençoe, Alec, que Deus abençoe, eu tenho certeza, só você entrar, só de você entrar nesta live, você está recebendo o poder de Deus, Aline, Deus é contigo, minha irmã, levanta a cabeça, eu vejo Deus fazendo uma virada na tua vida, eu vejo Deus fazendo algo extraordinário na tua vida, não desanime, Dona Veranice, que Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe, muita saúde, Sabrina, que Deus abençoe, vai entrando e vai deixando seu joinha, gente, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, se inscreva no nosso canal, porque a partir de hoje eu serei boca de Deus na tua vida, se você ainda não me segue, é só clicar no seguir, não paga nada, só você clicar no inscrever-se, e se inscrever no nosso canal, porque a partir de agora, a partir de hoje, eu serei boca de Deus na tua vida, eu tenho certeza, que o Senhor vai fazer, grandes coisas na sua vida, eu tenho certeza, que o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, Rafael Bispo, sou católica, mas gosto e sinto, muita presença de Deus, através das suas palavras, glória a Deus, minha irmã, glória a Deus, até porque, a gente não trata de religião, e sim de fé, fé, e eu sei que você, é uma pessoa de muita fé, muita fé, independente da religião, a gente tem que parar com isso, a minha religião é isso, a sua, a minha religião é a certa, a sua é errada, não, 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 Deus é um só para todos nós, Deus é um só, e é para todos, Deus é para todos nós, para aquele que clama, que busca, isso que importa, o que importa, nesta live, não é a sua religião, o que importa, é a sua fé, você tem fé? Bispo, eu tenho, então você faz parte, dessa família, Bispo, eu não tenho muita fé não, mas eu quero, não tem problema também, pode vir, se você não for abençoado, pela sua fé, você vai ser abençoado, pela minha fé, porque eu tenho fé suficiente para isso, eu tenho fé suficiente para isso, um abraço, a todos os meus irmãos católicos, a todas as pessoas, independente, da religião, eu recebi outro dia, uma mensagem, de uma pessoa espiritualista, e ela disse, Bispo, eu estou sem palavras, eu descobri, eu descobri, eu descobri essa live, eu entrei nesta live, e tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi, através da sua boca, e eu estou aqui sem palavras, sem palavras, porque, eu passei o dia todo mal, muito mal, e hoje, Deus aliviou a minha dor, meu sofrimento, isso é Deus, é obra do Senhor, o homem, o homem não pode fazer isso, só Deus, o homem não pode fazer isso, só Deus, eu tenho certeza, que o Senhor está, direcionando, as minhas palavras, para o seu coração, e as mim, Deus abençoe, Carmen, Deus abençoe, eu tenho certeza, que o Espírito Santo, está direcionando, a minha voz, as minhas palavras, para o teu coração, eu vejo cura, cura de coração, de alma, eu vejo restauração, Deus fará, grande restauração, na tua vida, teu testemunho, vai ser grande, eu vejo mudança, eu vejo transformação, em tristeza, em alegria, de tristeza, melhor dizendo, em alegria, eu vejo, a felicidade, batendo a tua porta, entrando no teu lar, e nunca mais saindo, eu vejo prosperidade, prosperidade, entrando na tua vida, e tudo que você tocar, vai ser abençoado, vai prosperar, eu vejo isso, Deus fará isso, Deus vai fazer isso, e o inimigo sabe, e é por isso, que o inimigo se levanta, é por isso, que o inimigo, se levanta contra você, porque ele tem ódio, ele não quer, que as minhas palavras, se cumpram, na tua vida, ele não quer, que eu seja profeta, na tua vida, ele não quer, que eu profetize, na tua vida, por isso, que ele faz de tudo, para você não participar, da live, por isso, que ele faz de tudo, para você não acompanhar, para a live, ele faz de tudo, para você não estar aqui, porque ele não quer, que eu seja profeta, na tua vida, porque ele não quer, que eu profetize, na tua vida, porque ele não quer, que eu seja, a boca de Deus, na tua vida, ele não aceita isso, porque ele sabe, que a palavra, que Deus me der, que a profecia, que sair da nossa boca, vai se cumprir, na tua vida, vai se cumprir, na tua vida, se você crer, vai se cumprir, na tua vida, então, o inimigo, não aceita isso, ele quer ver, você sofrendo, chorando, padecendo, é isso, que ele quer, mas Deus, vai fazer, uma virada, na tua vida, eu vejo isso, eu vejo, uma virada, eu vejo, uma transformação, eu vejo, uma mudança, Érica, Deus abençoe, cadê sua irmã? Deus abençoe, eu vejo mudança, eu vejo transformação, e ele vai fazer, então, não se deixe levar, pela situação, a bispa, a Viviane, está dizendo, bispa, estou cansado, sim, o nosso corpo se cansa, mas a nossa fé não, a nossa fé não, nosso corpo vai cansar, vai se chatear, vai se entristecer, mas a nossa fé não, o que há dentro de nós, não cansa, não envelhece, não se fadiga, o que há dentro de nós, o nosso espírito, o fôlego de vida, que Deus nos deu, não desanima, nossa carne, esmorece, nosso coração, nosso ser exterior, se esmorece, cansa, mas o nosso ser interior, se renova dia, após dia, diz a palavra do nosso Deus, e se você está desanimado, você pode ter certeza, que ao término desta live, você vai se sentir, em paz, porque o ânimo, a coragem, a fé, a determinação, vai invadir teu coração, vai encher a tua vida, ouça a palavra, do servo de Deus, que você vai ver, milagres, extraordinários, acontecerem na sua vida, pode ter certeza disso, em nome do Senhor Jesus, mas quando não há luta, minha irmã, a Viviane está dizendo, bispo, cada dia é uma luta diferente, mas onde não há luta, não há vitória, logo você terá, uma vitória diferente da outra, você pode ter certeza, vitória, você não tem, você tinha, você tinha depressão, você tinha, porque o processo de cura, começa agora, creia, em nome de Jesus, você tinha ansiedade, ah bispo, você quer tapar o sol, com a peneira, não, eu estou falando, pela fé, pela fé, porque Deus, vai te livrar, desse mal, porque Deus, vai te livrar, de tudo isso, em nome do Senhor Jesus, está determinado, eu profetizo, na tua vida, creio, creio, de todo o coração, creia na profecia, creia, creia na fé, porque Deus, vai fazer milagre, em nome de Jesus, creia nisso, toma posse, é por isso, meus irmãos, que nós não podemos, desanimar, é por isso, que nós não podemos, desistir, olhar para trás, olhar para as circunstâncias, porque sem luta, não há vitória, sem prova, não há conquista, não há, e a luta, vem para a gente vencer, Deus não permite, que o inimigo, se levante, que a gente, não possa, derrotá-lo, se essa luta, se levantou, contra a tua vida, é porque, através da fé, você pode, derrotar, fazer cair, por terra, em nome de Jesus, então, não desanime, não desista, olha para Deus, porque se a gente, há momentos, que se a gente, for olhar, para a situação, em si, a gente vai desanimar, a gente vai ficar, com um monte, de pensamento ruim, não olhe para isso, foca em Deus, quando o Senhor Jesus, disse, para Pedro, andar sobre as águas, ele focou, em Cristo, e foi por isso, que ele andou, enquanto a visão dele, estava em Jesus, ele andava, enquanto a visão dele, estava em Cristo, ele andava, o extraordinário, acontecia, mas no momento, em que ele, deixou de olhar, para Cristo, e reparou, na força do vento, ele começou, a ter medo, medo, não foi, não foram, as ondas, que, que, fez, Pedro, afundar, não foi, o vento, você sabia, que não é, o problema, em si, que faz, a pessoa, cair, não é, o problema, é, a dúvida, é, o medo, é, a incerteza, é, quando você fica olhando, para a situação, e aí, vem aquele medo, vem aquela incerteza, aquela tristeza, aquela dor, e aí, você fica pensando, meu Deus, será que, que minha vida, vai mudar mesmo? Pronto, você começa a afundar, tua vida, começa a afundar, Ingrid, Deus abençoe, tua vida, começa a afundar, quando você, foca naquilo, que não interessa, gente, que não interessa, a Janaína, está dizendo, bispo, faz oito meses, que acompanho, as lives, todos os dias, às vezes, só escuto, e não comento, é, estou atendendo, e coloco, minhas clientes, para ouvir, também, mudou a minha vida, e hoje, o inimigo, não deixa, o que, minha irmã? E hoje, o inimigo, está derrotado, em nome de Jesus, pode ter certeza disso, porque o nosso, o Redentor vive, está certo, Janaína, é uma serva de Deus, é uma mulher de fé, de garra, por isso, que o inimigo, tenta de tudo, para tentar, impedir você, de vencer, de conquistar, mas está repreendido, povo de Deus, entenda, a palavra do Senhor, nos diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, o que é resistir? É você se manter firme, ele vai para cima de você, ele vai tentar de tudo, fazer de tudo, para você, desanimar, muito obrigado, Karen, Deus abençoe, mas resistir, é você se manter de pé, resistir, é você se manter firme, e quando ele vê, que você está determinado, quando ele vê, que você é uma pessoa, determinada, corajosa, obstinada, ele não vai conseguir, ele logo sai, se sai, ele tentou Jesus três vezes, na terceira vez, que ele não conseguiu, ele partiu, ele foi embora, ele desistiu, esperou o momento oportuno, assim é o inimigo, ele tenta, ele tenta, ele tenta, mas quando ele vê, que você resistiu, ele vai fugir de você, e vai procurar um fraco, e vai procurar alguém, para derrubar, mas você não, ele sabe, que ele não pode te destruir, ele sabe, que ele não pode te derrotar, mas quando você vacila, quando ele vai para cima, e você esmorece, meu irmão, e você desiste, é a pior coisa, que você pode fazer, na tua vida, sabia, a pior coisa, que você pode fazer, na tua vida, é desistir, porque se você desistir, uma vez, você vai desistir, se você desistir, de uma coisa, você vai desistir, de muitas outras, porque o inimigo, vai pensar, peraí, eu fiz ela desistir, disso, então eu vou fazer, ela desistir, daquilo, eu não vou deixar, ela em paz, porque eu sei, que ela é uma pessoa, que se apertar um pouco, ela desanima, ela desiste, ela joga tudo, para o alto, ela se deprime, e mesmo, que se deprima, mas o Senhor, é a nossa força, ninguém é de ferro, somos de carne e osso, tem coisas, que entristecem a gente mesmo, tem coisas, que deixam a gente triste, e é natural isso, ninguém é de ferro, meu irmão, ninguém, todos nós, somos de carne e osso, tem hora, que a gente acorda triste, tem hora, que a gente fica triste, é porque eu estou triste, que eu estou errando, que eu estou pecando, que eu sou fraco, não, não, existem momentos na vida, que a gente, nem sempre a gente, está sorrindo, está bem, nem sempre, tem hora, que bate a tristeza, tem situações, que a gente fica triste, mas, se entristecer é uma coisa, desistir é outra, você está triste, você está, está passando um momento difícil, mas não desista, o Senhor é a nossa força, meu irmão, minha irmã, o que é que eu tenho que fazer, quando eu estou com fome, me alimentar, o que é que eu tenho que fazer, quando eu estou cansado, descansar, o que é que eu tenho que fazer, quando eu estou fraco espiritualmente, buscar a Deus, eu não, sinceramente, eu não entendo, eu não entendo, a cabeça de determinadas pessoas, ela está com fome, ela procura alguma coisa, para comer, ela está com sede, ela procura alguma água, para beber, ela está cansada, ela sabe que ela tem que descansar, agora, ela está fraca espiritualmente, o que é que ela faz, ela se afasta de Deus, é como se, se a pessoa que estivesse com fome, dissesse assim, não, eu não vou comer, mas você está com fome, não, mas eu não vou comer, não quero comida, estou cansado, mas eu não vou descansar, estou com sede, mas eu não vou beber água, por quê? Ah, porque eu desisti, porque eu desisti, eu não quero, meu irmão, minha irmã, você está triste, está fraco espiritualmente, busque ao Senhor, Ele é a nossa, Ele é a nossa fonte de força, é a água da vida, é o pão da vida, é aquele que nos fortalece, eu tenho que buscar a Ele, Ele é a fonte, se eu estou com sede, eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é, beber água, para matar minha sede, eu não vou fugir da água, eu não vou dizer, não, não, eu não vou beber água, porque eu não quero, se eu estou com sede, eu tenho que beber água, se eu estou cansado, eu tenho que descansar, se eu estou com sono, eu tenho que dormir, se eu estou fraco espiritualmente, o que eu vou fazer da minha vida, vou dizer assim, hoje eu não vou participar da live, ah, eu estou triste, estou cansado, não vou participar, é como se você estivesse com sede, e você negasse a água, é como se você estivesse com fome, e você negasse o alimento, é como se você estivesse com sono, e você dissesse, eu não vou dormir, inclusive eu vou pegar o carro, e vou dirigir, mas descansa, não, eu não vou dirigir, eu não vou descansar, quando eu estou fraco, perante o Senhor, estou triste, estou angustiado, quando eu estou espiritualmente fraco, eu tenho que correr, para os braços de Cristo, para os pés de Cristo, e pedir misericórdia, pedir forças a Ele, para Ele me ajudar, bispo, eu recebi uma notícia triste, vá aos pés de Cristo, bispo, eu estou passando um momento, tão difícil, se coloque perante Ele, porque Ele vai te dar forças, porque Ele vai te animar, só de você entrar na live, você vai ver, você vai sentir uma paz no coração, e no meio da live, você vai se esquecer, Deus vai te fazer, até esquecer um pouco, dos seus problemas, você sabia disso? porque aquele peso, na tua mente, no teu coração, não pode permanecer, Deus vai fazer, até você esquecer, por algum momento, do seu problema, para aliviar a tua dor, para aliviar, essa dor, esse sofrimento, e você vai seguir em frente, meu irmão, tudo passa, tudo nessa vida passa, até uva passa, até uva passa, tudo vai passar, todas essas coisas vão passar, tudo, tudo passa, meu irmão, o tempo passa, as feridas vão cicatrizar, vão ser curadas por Deus, essa luta vai passar, essa dor vai passar, só não vai passar, se você não abrir o teu coração, para Ele, porque se você abre o teu coração, para Cristo, Ele vai curar as suas dores, essa tribulação, vai passar, você vai voltar a sorrir, Deus vai entregar, grandes vitórias, Deus vai fazer, grandes coisas, pode ter certeza disso, viver, novidade de vida, é Deus sempre, estar fazendo, algo diferente, na nossa vida, vida, e é isso que Ele vai fazer, Ele sempre vai estar fazendo, algo diferente, você sempre vai ter, um testemunho, para contar, você sempre vai ter, algo diferente, para contar, para testemunhar, pode ter certeza disso, Deus, então não desanime, não desista, nem o dilúvio, durou para sempre, nem o dilúvio, durou, para sempre, 40 dias, e 40 noites, depois passou, essa tempestade, vai passar, e você, vai, ser, feliz, vai ser feliz, pode ter certeza disso, abra tua Bíblia, em 2ª Reis, 6, versículo 15, 2ª Reis, 6, versículo 15, eu quero entregar, uma palavra ao teu coração, para fortalecer, a tua fé, para fortalecer, a tua alma, para que você hoje, possa deitar a cabeça, no travesseiro, e repousar, tranquilamente, sabendo que Deus, cuida de você, sabendo que o Senhor, está na tua vida, sabendo, que Ele, toma a direção, da tua vida, então abra a tua Bíblia, se você pode, nesta palavra maravilhosa, de Eliseu, que eu quero entregar, ao seu coração, Senhor Deus e Pai, que o Senhor, abençoe, esta palavra, que o Senhor, abençoe as nossas vidas, ó Deus, que eu seja a boca de Deus, neste coração, nesta vida, que o Senhor, possa direcionar, e abençoar, e mudar a história, desta pessoa, que eu possa, meu Deus, ser instrumento, nas tuas mãos, para abençoar, esta vida, eu te peço, de todo o meu coração, em nome, do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, você que ainda, não é inscrito, no nosso canal, se inscreva, no nosso canal, faça isso, se inscreva, no nosso canal, ou, siga, o meu perfil, porque eu serei, boca de Deus, na tua vida, em nome, do Senhor Jesus, glória a Deus, deixa eu, deixa eu explicar, o contexto da palavra, o rei da Síria, Siro, o rei dos Siros, né, ele, armava, contra o povo de Deus, e todas as, as armadilhas, que ele fazia, contra o povo de Deus, o profeta, por isso, que você tem que ouvir, o servo de Deus, por isso, que quando Deus, coloca um homem de Deus, no teu caminho, você tem que dar ouvidos, eu não estou falando, desses aproveitadores, não, é daquele que ora, por você, é daquele que dá, a vida por você, quando Deus, coloca um servo de Deus, no teu caminho, dê ouvidos, porque todas as vezes, que esse rei, da Síria, armava, contra o povo de Israel, o profeta, dizia, ó, estão armando, contra vocês, não vão, por esse caminho, porque tem, tem armadilha, e o povo, desviava o caminho, e o rei, o rei da Síria, não, não conseguia, destruir, o povo de Deus, porque o povo de Deus, dava ouvido, ao profeta, porque o povo de Deus, dava ouvido, ao homem de Deus, ao servo de Deus, a pior coisa, é você não dar ouvidos, a voz de Deus, a pior coisa, é você querer fazer as coisas, do seu jeito, do seu modo, não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus, e o povo era, se livrava, de todas as armadilhas, dos assírios, se livrava, por quê? porque ouvia a voz, do homem de Deus, então o rei disse assim, peraí, peraí, tem alguma coisa errada, porque a gente planeja, a gente arma, contra aquele povo, e como é que aquele povo, descobre, teve coisas que eu falei, dentro do meu quarto, e aquele povo, descobriu, peraí, aí disseram para ele, sabe por quê? porque aquele povo, ouve o profeta, porque aquele povo, tem um profeta, chamado Eliseu, e tudo que você arma, contra eles, esse profeta, através da fé, desarma, e eles ouvem, a voz desse profeta, você sabe o que, que esse rei fez? esse rei, mandou, um exército, capturar, Eliseu, esse rei, mandou, um exército, ele, o rei pensou assim, peraí, então eu já sei, eu vou lá, e vou trazer, esse sujeito, para cá, vou prender ele, e o povo de Deus, vai ficar, sem cobertura, porque quem, quem cobria espiritualmente, aquele povo, e ainda tem, meu irmão, ainda tem gente, que diz que não existe, cobertura espiritual, como é que não existe, cobertura espiritual, meu irmão, um tipo de gente desse, não crê na bíblia, Eliseu, estava dando, cobertura espiritual, para aquele povo, depois você, leia essa passagem, existem pessoas, que ainda, não, que não acreditam, em cobertura espiritual, meu irmão, esse povo, se livrava, porque, Eliseu, dava cobertura espiritual, para eles, Eliseu, dava cobertura, segundo a reis, 6, versículo 15, aquele povo, estava debaixo, da cobertura espiritual, de Eliseu, por isso, que Eliseu, por isso, que Deus, livrava aquele povo, por causa, da cobertura, a princípio, era Elias, eles, estavam debaixo, da cobertura, de Elias, depois, foi Eliseu, o povo, de Deus, teve cobertura espiritual, através, de um profeta, Samuel, Samuel, dava cobertura espiritual, para o povo, Samuel, dava cobertura espiritual, ficou muitos anos, dando cobertura espiritual, para aquele povo, depois que Cristo, se foi, foram os apóstolos, que davam cobertura espiritual, porque tem gente, que diz assim, isso é coisa, do antigo testamento, isso é coisa, do antigo testamento, pois é, no novo testamento, também está escrito, que Deus deixou, os apóstolos, para dar cobertura, e assim, sucessivamente, você precisa, nós precisamos, de cobertura espiritual, gente, nós precisamos, é por isso, que Deus, me colocou, no teu caminho, para fazer, essa cobertura espiritual, cobertura de oração, para a tua vida, e o que, que aquele, e o que, que aquele rei fez, ele mandou, um exército, capturar, Eliseu, sabe para que, para o povo, ficar sem cobertura, ele mandou, prender Eliseu, para o povo, ficar sem cobertura, espiritual, porque o povo de Israel, sempre teve cobertura, Jeremias, meu irmão, se eu for falar, todos os profetas aqui, se eu for falar, Moisés, Moisés, dava cobertura, para o povo, Moisés, dava cobertura, espiritual, para o povo, pode ter certeza, e ficou, 40 anos, dando cobertura, espiritual, aleluias, e ele pensou, em capturar, o profeta, porque, enquanto o profeta, estava, dando cobertura espiritual, para aquelas pessoas, para aquele povo, o rei da Síria, não conseguia derrotar, então ele pensou, eu vou lá, vou mandar um exército, e mandou um exército, mandou um exército lá, e olha o que diz a Bíblia, tendo, tendo-se levantado, muito cedo, o moço, do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos, e carros, haviam cercado, a cidade, então, o seu moço, lhe disse, ai meu senhor, que faremos, gente, o rei da Síria, mandou um exército, tão grande, mais de 10 mil homens, o exército, cercou a cidade, porque sabia, que Eliseu, morava ali, o exército, cercou a cidade, e cercou a casa, de Eliseu, o rapaz, que trabalhava, para Eliseu, que Eliseu, estava preparando, saiu na rua, e se deparou, com o exército, gritando, pelo nome, de Eliseu, gritando, pelo nome, do profeta, e dizendo, cadê ele, que eu vou levar ele, onde ele está, porque eu vou levá-lo, esse povo, não vai ter mais cobertura espiritual, porque é isso que Satanás quer, é que você não tenha cobertura espiritual, é isso que o inimigo quer, é que você não seja coberto de oração, não tenha cobertura espiritual, para ele fazer o que ele quer na tua vida, ele queria afastar o profeta, daquele povo, para aquele povo ficar desguarnecido, sem cobertura, o inimigo quer te afastar das lives, para que você fique desprotegida, desprotegido, para que você saia da nossa cobertura espiritual, está repreendido isso, está repreendido, em nome do Senhor Jesus, e eles cercaram aquela casa, o menino, o rapaz coitado, quase infarta, porque viu um grande exército, e correu, segunda reis, seis, minha irmã, quinze, e correu, para falar com o profeta, gritando, ai meu Senhor, pelo amor de Deus, é agora, vamos morrer, estamos perdidos, segunda, a irmã está perguntando, segunda, reis, seis, quinze, gente, capítulo, é o número maior, está vendo, capítulo, é o número maior, versículo, é o número menor, da Bíblia, quando eu falo capítulo, é aqui, esse número maior, quando eu falo versículo, é o número menor, entendeu, não é, segunda reis quinze, é segunda reis seis, versículo quinze, nome de Jesus, e ele ficou desesperado, gente, o coitado, ficou desesperado, e correu, para dentro de casa, e falou, meu Deus, o profeta, e agora, o que a gente vai fazer, da nossa vida, vão matar a gente, vão acabar, com a nossa vida, e olha o que o profeta, disse, aleluias, ele respondeu, não temas, porque mais são, os que estão conosco, do que estão, do que aqueles, que estão com eles, mas, não temas, porque mais são, os que estão conosco, do que os que estão, com eles, imagine, eu fico imaginando, o rapaz, correndo, para dentro de casa, gritando, meu Deus, tem um exército, Eliseu, lá fora, vão matar a gente, estão chamando por você, estão querendo, te levar para a Síria, amarrado, preso, e o profeta, sentado, o profeta, sentado, sentado, estava, sentado, ficou, e o rapaz, olhando assim, dizendo, peraí, só não vai fazer, nada não, tem, eu estou falando, que tem um exército, aí fora, não, peraí, profeta, o senhor não entendeu, peraí, peraí, deixa eu falar de novo, eu estou falando, que tem um exército, de mais de 10 mil homens, que cercaram a cidade, que estão, clamando pelo teu nome, gente armada, gente, perigosa, que veio te prender, o senhor não vai fazer nada, e o profeta, sentado, estava, sentado, ficou, ainda disse para ele, meu filho, não tenha medo, para que você está desesperado, você está temendo o que, rapaz, está em choque, você está em choque, por que, rapaz, maior, são aqueles, que estão conosco, do que aqueles, que vem contra nós, homens, aí, o rapaz, deve ter pensado, peraí, esse profeta, está doido, porque só tem eu, e ele aqui, ele está dizendo, Taís, muito obrigado, ele está dizendo, que, maior, é aqueles, que estão conosco, só tem eu, e ele aqui, pelo amor de Deus, ele está ficando, maluco, e tem um exército, de mais de 10 mil homens lá, como é que pode isso, só que a visão de Deus, é diferente gente, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda, que por mais, que você não veja, por mais, que os seus olhos, não consigam enxergar, existe, um exército, de anjo, do teu lado, para te dar vitória, abra os seus olhos, espirituais, deixa de, de ficar olhando, para a circunstância, para problemas, porque Deus é contigo, aquele rapaz, estava desesperado, e o profeta, disse para ele, não temas, eu digo, para você, não tenha medo, porque maior, é aquele que está contigo, do que aquele que vem contra ti, creia nesta palavra, porque você está, debaixo da nossa cobertura espiritual, debaixo das nossas orações, creia nesta palavra, porque maior, é aquele que está contigo, aleluias, e o rapaz, ficou sem entender, desesperado, com a visão carnal, e olha o que diz a palavra, orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te, que lhe abras os olhos, para que veja, olha que maravilha, gente, todas as vezes, que eu leio essa passagem, meu coração, se enche de alegria, sinceramente, a minha fé, se fortalece, todas as vezes, que eu leio, essa mensagem, sinceramente, eu fico, forte, o profeta, chamou aquele rapaz, que estava desesperado, e eu sei, que tem alguém, nesta live, desesperada, eu sei, que tem alguém, nesta live, desesperado, e eu vou orar, por você, e Deus, vai abrir, os seus olhos, espirituais, aleluias, o Senhor, vai abrir, os seus olhos, e vai te mostrar, que maior, é aquele, que está contigo, o rapaz, estava tremendo, com medo, com muito medo, e o profeta, chamou ele, e diz a palavra, que o profeta, orou por ele, deve ter colocado a mão, sobre a cabeça dele, e dito, Senhor, sobre os olhos dele, e dito, Senhor, abre os olhos, desse rapaz, e olha o que diz, olha o que diz, orou, e disse, Senhor, peço-te, abra os olhos, para que veja, o Senhor, abriu os olhos, do moço, e ele viu, que o monte, estava cheio, de cavalos, e carros, de fogo, em redor, de Eliseu, aleluias, glórias, e glórias, ao nome do Senhor, eu fico imaginando, meu irmão, que visão maravilhosa, que visão grandiosa, você sabe o que é carro, e cavalo de fogo, gente, ele viu, quando o profeta, colocou, a mão, deve ter colocado, a mão nos olhos dele, disse, Senhor, abra os olhos dele, e ele, abriu os olhos, e olhou lá fora, ele viu, a cidade, tomada, por carros, e cavalos, de fogo, com anjos, ele viu, ao redor, de Eliseu, chega me arrepia, ele viu, ao redor, de Eliseu, cavalos, e carros, de fogo, eu entendo, como se, cavalos, de fogo, é como se fosse, um cavalo, pegando fogo, mas não se consumindo, que o fogo de Deus, é esse, foi o fogo, que, que, Moisés, viu, que queimava a sarça, mas não consumia, queimava a sarça, mas não a consumia, porque o fogo, que vem de Deus, só consome, o que não presta, só consome, coisas ruins, mas, aquele, aquele que é de Deus, permanece ileso, e ele viu, carros e cavalos, não é carro, carro, é o carro, de antigamente, que o cavalo puxava, ele viu, gente, anjos, carros e cavalos, de fogo, mas, viu milhões, e milhares, você pensa, que você está só, você acha, que você está só, pois Deus vai abrir, os teus olhos, e vai ver, que você não está só, nesta batalha, e vai mostrar, para você melhor, dizendo, que você não está só, nesta luta, vai abrir, os teus olhos, espirituais, para você, para você nunca mais, desanimar, para você, nunca mais, abaixar a cabeça, para o problema, para a dificuldade, Deus vai abrir, o seu entendimento, é por isso, que Eliseu, estava em paz, é por isso, que Eliseu, estava tranquilo, porque estava lá, um exército, com armado, até uns dentes, gritando pelo nome dele, mas ao redor dele, tinha anjos, tinha cavalos, e carros de fogo, o menino, quase cai para trás, mas meu Deus, eu nunca vi isso, na minha vida, e todos eles, os anjos, e os cavalos, e os carros de fogo, todos eles, prontos, para a batalha, ai de quem, tocasse, em, em Eliseu, e olha o que diz, para a gente, não, não ficar preso, só nessa passagem, só nesse versículo, olha o que diz, versículo 18, e como desceram, contra ele, orou Eliseu, ao Senhor, e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a, de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, aí eu vou resumir, gente, essa palavra, eu quero que depois você leia, eu quero que depois você leia, porque que história maravilhosa, gente, que história, quando os soldados, foram invadir a casa, onde estava Eliseu, o povo teve que falar, onde estava Eliseu, e quando os soldados, eles foram entrar naquela casa, Eliseu disse, Senhor, fere, esses de cegueira, e Deus, mandou uma luz, tão forte, que emanou, de dentro daquela casa, que todo aquele exército, ficou cego, e Eliseu saiu da casa, dizendo, vem cá, vocês estão procurando quem, e o exército disse, nós estamos à procura de Eliseu, pois bem, eu vou levar vocês a Eliseu, ele mesmo, segurou na mão do soldado, e disse, segura aí na mão de um do outro, que eu vou levar vocês, e um segurou na mão do outro, e Eliseu levou, todo aquele exército, para o meio do arraial, onde ficava o exército, de Israel, o exército de Deus, aqueles homens todos desarmados, e depois que aqueles homens, estavam ali, e o exército, de Israel, estava ali, rendeu eles, rodeou eles, prendeu eles, o profeta disse, agora, que eles tornem a ver, recupera a visão deles, e quando eles, despertaram, quando Deus abriu os olhos, eles estavam ali, rodeados, do exército, de Deus, desarmados, e aí, o povo, o exército, queria matar eles, eles, eu falo, não, 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 não vai matar ninguém aqui, ninguém vai morrer aqui, eu não quero que, que toque, neles, eu não quero que toque nenhum deles, eles vão voltar, para onde eles vieram, envergonhados, não vai matar ninguém aqui, eles vão voltar, para a terra deles, envergonhados, e todos saberão, que o Senhor é Deus, e que há profeta, nesta terra, aleluias, e Deus me mostra isso, aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que se levantam, contra você, você não vai fazer o mal a eles, mas eles voltarão, envergonhados, da onde eles vieram, eles voltarão, envergonhados, e saberão, que Deus é Deus, na tua vida, aleluias, e vão saber, que o Senhor é Deus, na tua vida, vão saber, que o Senhor é Deus, e que há profeta aqui, e que você está debaixo, da nossa cobertura espiritual, porque todos, que se levantam, contra ti, voltarão, envergonhados, oh Deus, maravilhoso, aleluias, é maravilhoso, gente, por isso, que eu amo, esta palavra, por isso, que eu não me canso, de estar aqui, todo santo dia, eu não me canso, de estar aqui, todo santo dia, profetizando, na tua vida, abençoando, a tua vida, e eu quero dizer, para você, você que está, passando lutas, problemas, dificuldades, você que está, desesperado, desesperada, eu sei, que tem alguém assim, participando, desta live, sofrendo demais, eu quero dizer, para você, que maior, é aquele, que está, na tua vida, do que aquele, que vem contra você, e todos eles, que vieram contra você, voltarão, envergonhados, humilhados, e saberão, que o Senhor, é Deus, e que eu, sou profeta, na tua vida, aleluias, creia nisso, toma posse, e não desanime, o Senhor, é Deus, e muda, a tua história, glória a Deus, vamos orar, receba esta palavra, meu irmão, receba esta palavra, minha irmã, em nome de Jesus, receba de Deus, essa palavra, porque Deus, vai fazer a transformação, prepara o azeite, prepara, a água, e vamos falar com Deus, vamos entrar, em oração, hoje, em nome de Jesus, tenho aqui, algumas fotos, que eu vou colocar, no recipiente, na coluna, glória a Deus, porque daqui a pouco, eu estarei, colocando o suco de uva, e vamos entrar, em oração, agora, Senhor Deus, e Pai, nós estamos aqui, coloca aí, nos comentários, gente, a área da tua vida, que você quer transformação, coloca nos comentários, o que você quer transformação, a área, da tua vida, que você precisa, de transformação, e o Senhor, fará transformação, e o Senhor, fará mudança, Senhor, abençoe esta vida, com teu poder, com a tua unção, e vai quebrando, Senhor, todas as maldições, porque maior, é aquele que está conosco, do que aquele, que vem contra nós, e eu sei, que o teu poder, está agora, se manifestando, nesta vida, eu sei, que o teu poder, está agora, se manifestando, neste coração, eu sei, meu Deus, que a tua presença, é notória aqui, então faz o milagre, então faz a mudança, faz a transformação, Senhor, e quebra toda a maldição, eu falo com você, entidade maligna, é você, que foi demandado, para destruir, esta pessoa, é você, espírito imundo, que está alojado, na vida, no corpo, no coração, e na alma, comece agora, a cair por terra, sai desta vida agora, toda a obra, de feitiçaria, toda a obra, de macumbaria, toda a força espiritual, do mal, sai desta vida agora, sai deste corpo agora, sai deste coração agora, eu te mando, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, sai desta vida, sai deste corpo, sai deste coração, em nome do Senhor Jesus, é você, que está destruindo, a vida amorosa, a vida sentimental, a vida financeira, é você, que está amarrando, a vida desta pessoa, abandona esta vida agora, sai desta vida agora, espírito imundo, obra espiritual, das trevas, obra espiritual do mal, sai desta vida, sai deste corpo, eu te mando, a Deus eu peço, e a você eu mando, você tem que abandonar, esta vida, você tem que abandonar, este corpo, você tem que abandonar, este coração, sai daí agora, espírito imundo, sai daí agora, força do mal, espírito mal, é você que está amarrando, que está amarrando, os caminhos dela, você está amarrando, a vida dela, você está destruindo, a vida dela, sai desta vida agora, sai deste corpo agora, em nome do Senhor Jesus, ela não sente paz, ela não tem paz, ela não dorme direito, tudo que ela faz, dá errado, é um passo a frente, dois, três atrás, mas o Senhor, está visitando, o Senhor, está visitando, e o Senhor, está quebrando, essa maldição, e o Senhor, está desfazendo, essa maldição, toda obra espiritual, do mal, toda força espiritual, do mal, sai desta vida, sai desta vida, eu te mando, eu te ordeno, em nome de Jesus, estenda a mão, para minha mão, está forte hoje gente, estou sentindo, a unção de Deus, eu estou sentindo, a unção de Deus, e ela vai tocar, na tua vida agora, e mudar, a tua vida, porque foi Deus, que te trouxe aqui hoje, foi Deus, que me colocou, no teu caminho, para ser boca de Deus, na tua vida, e a partir de agora, você estará, debaixo da minha, cobertura espiritual, a partir de agora, não importa, a sua igreja, a sua religião, não interessa, não importa, a partir de hoje, eu estarei, cobrindo a tua vida, de oração, você estará, debaixo da minha, cobertura espiritual, porque Deus, vai fazer o milagre, meu Deus, faz o milagre, faz a mudança, faz a transformação, toca nesta vida, toca neste coração, unge, meu Deus, a mão desta pessoa, libertando ela, transformando ela, mudando a história dela, em nome de Jesus, coloque a mão, no seu coração, ou no local da dor, e o Senhor, vai passar agora, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o Senhor, vai passar agora, e vai quebrar, e vai desfazer, todo o mal, tem um exército, infernal, que se levantou, para amarrar, a tua vida, para destruir, a tua vida, tem um exército, um alígno, que se levantou, para destruir, o teu relacionamento, o teu casamento, para destruir, para separar, para afastar, a pessoa que você ama, de você, para amarrar, a tua vida financeira, para atormentar, a tua vida, espiritual, o teu emocional, o teu psicológico, mas o Senhor, está agora, quebrando, essa maldição, o Senhor, está agora, fazendo partir, em retirada, todo o mal, o teu inimigo, não vai te enxergar, mais, aquele que se levantar, contra você, se levanta para cair, porque o Senhor, está passando, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, e vai queimando, todo o mal, desfazendo, todo o mal, e em nome, do Senhor Jesus, para nunca, mais voltar, passe a mão, por todo o corpo, e diga, saia, e diga, saia, e diga, sai, sai, e sai, da minha vida, respira fundo, e diga, eu estou curado, liberto, e abençoado, pelo poder de Deus, glórias a Deus, e coloque o nome, ou a inicial do nome, da pessoa, que você quer ver, a transformação, os teus, as fotos, a fotografia, da transformação, está aqui, nessa coluna, de oração, todas estão aqui, e eu coloco, o suco de uva, eu derramo, o suco de uva, e creio, na transformação, creio, na transformação, Senhor, faz a transformação, Pai, eu te peço, em nome, do Senhor Jesus, faz a transformação, da água, para o vinho, Pai, faz a transformação, da água, para o vinho, só o Senhor, pode mudar, e transformar, esse relacionamento, só o Senhor, pode transformar, a vida, desta pessoa, então, transforma, Pai, então, faz acontecer, o milagre, faz acontecer, a mudança, faz aquilo, que só o Senhor, pode fazer, meu Deus, transforma, a vida financeira, essa pessoa, não dá certo, com nada, não consegue, prevalecer, com nada, não consegue, prosperar, meu Deus, é um passo, a frente, dois, três, atrás, transforma, a vida financeira, transforma, a vida sentimental, essa pessoa, não é feliz, no amor, nunca, foi feliz, no amor, mas, o Senhor, pode, o Senhor, é Deus, então, faz, meu Deus, faz a transformação, faz a mudança, que só o Senhor, pode fazer, vem, com o Teu poder, libertar e transformar, Pai, vem, com o Teu poder, libertar e transformar, a vida daquele homem, aquele homem, coração duro, coração de pedra, orgulhoso, prepotente, cabeça dura, o Senhor, pode transformá-lo, o Senhor, pode transformar, aquele filho, que está no vício, o Senhor, pode transformar, da água para o vinho, a vida desta pessoa, então, transforma, Pai, transforma, com o Teu poder, Senhor, transforma, com a Tua presença, pois, eu entrego em Tuas mãos, e creio no milagre, e creio na transformação, em nome do Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos, cada vida, cada coração, em nome de Jesus, abençoe também, este azeite, que este azeite, Senhor, seja, um ponto de contato, para curar, libertar, e transformar, esta vida, e tudo, que ela ungir, com este azeite, seja consagrado, e seja abençoado, em nome de Jesus, unja o alto da Tua cabeça, com este azeite, porque Deus vai Te dar sabedoria, unja os Seus ouvidos, e unja a Tua mão, porque Deus vai fazer chegar, nas Tuas mãos, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, porque Deus vai entregar, na Tua mão, o Teu milagre, a Tua vitória, o Senhor, abençoa a Tua mão, prospera a você, eu vejo o reviravolta, eu vejo o reboliço, eu profetizo, o inimigo quer que você saia, que você se afaste, da nossa cobertura espiritual, mas você não vai se afastar, o inimigo quer que você desanime, mas você não vai desanimar, Deus é contigo, e vai mudar a Tua vida, abençoe também esta água, Senhor, que esta água, seja um santo remédio, para trazer cura, libertação, e bênção, para esta vida, e todos que beberem desta água, que sejam livres, de todo o mal, libertos, e abençoados, Pai, cura o doente, cura o físico, o emocional, o psicológico, o espiritual, Senhor, cura do vício, Senhor, cura o vício, faz a pessoa ter nojo, do vício, traz paz, alegria, força, e fortaleza, para esta vida, eu te peço, de todo o meu coração, e tenho certeza, que o Senhor, já abençoou, em nome de Jesus, abençoe também, os dizimistas, meu Pai, todos os nomes, que estão lá, no livro, dos dizimistas, todos, meu Pai, abençoe a todos, Pai, que estão lá, no livro, prospera, meu Deus, levanta dizimistas, ofertantes, levanta, Senhor, pessoas com o coração, aberto, e prospera, Senhor, prospera, com o Teu poder, prospera, meu Deus, e muda a história, e transforma a vida, eu te peço, de todo o meu coração, abençoe o culto, de amanhã, que iremos fazer, aqui em Formosa, Goiás, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, que eu seja, a boca de Deus, na vida desse povo, que vai comparecer, uma verdadeira multidão, que comparece, todos os domingos, pela manhã, oito da manhã, abençoa, Senhor, com o Teu poder, pois eu entrego, tudo e todos, em Tuas mãos, amém, e graças a Deus, beba da água, e receba o Teu milagre, receba a Tua bênção, e saiba, que este irmão, que vos fala, Bispo William, estará sempre orando, por você, porque a sua luta, é a minha luta, coloca nos comentários, gratidão, gratidão, pela palavra, gratidão, por tudo, que o Senhor, tem feito, e fará, na sua vida, se inscreva, no meu canal, siga o meu perfil, faça isso agora, porque a partir de hoje, você estará, debaixo, da nossa cobertura espiritual, a partir de hoje, e eu sei, que Deus escolheu, 33 pessoas, que foram tocadas, por Deus, hoje, e vão ofertar, e vão semear, e vão se tornar, dizimistas, Bispo, eu quero ser, dizimista, tudo que passar, na minha mão, eu vou separar, a décima parte, e vou semear, nesta obra, então, mande o seu nome, dizendo, eu quero ser dizimista, eu vou colocar, no livro, dos dizimistas, esse livro, até o final do ano, eu estarei, aliás, até o final do ano, não, enquanto vida eu tiver, eu estarei, orando por você, orando, pelos dizimistas, desta obra, para aqueles, que são colunas, desta obra, em nome de Jesus, eu tenho tantas pessoas, que eu preciso ajudar, gente, tanta gente carente, e eu conto com você, me ajude, a ajudar essas pessoas, tá bom, que Deus abençoe, fica na paz, ajude esta obra, de todo o seu coração, meu whatsapp está aí, você que está, me acompanhando, pelo youtube, está aí embaixo, está aí no, Bispo William, Oliveira, em amarelo, é só você, é só você copiar, esse número, você que está, nas outras plataformas, vá, na minha bio, vá no meu perfil, meu whatsapp está lá, me chame, me chame no zap, mande a foto, mande o pedido de oração, e, ajude esta obra, esse número, é o peixe também, tá certo, Deus abençoe, povo amado, gratidão a Deus, por você existir, gratidão a Deus, por Deus ter colocado, pessoas maravilhosas, no meu caminho, eu não estou falando isso, demagogia não, eu estou falando de coração, eu sou uma pessoa privilegiada, por ter você, na minha vida, que Deus abençoe, um abraço, a todos, e um beijo no coração, Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, Deus abençoe, 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 O que é isso?